A partir de 1º de janeiro de 2023, os pedidos excepcionais de importação por pessoa física de medicamentos controlados deixaram de ser recebidos por e-mail e passaram a ser recebidos apenas por peticionamento externo no sistema eletrônico de informações. A medida tem como objetivo qualificar o processo de importação e diminuir o tempo de resposta ao cidadão. Além de um novo formulário eletrônico, há a documentação a ser apresentada, como o laudo médico, a prescrição médica e o termo de responsabilidade deverão ser emitidos em e-mail eletrônico. O interessado, neste tipo de pedido, deverá acessar o seguinte endereço sei.anvisa.gov.br barra sei barra controlador underline externo. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais oito cidades do país atingidas por desastres naturais. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União. Piripá, na Bahia, Itapemirim, no Espírito Santo e Garaci, na Paraíba, Frutuoso Gomes, no Rio Grande do Norte e os municípios pernambucanos de Bezerros, Exu e Toritama passam por um período de estiagem. Já em Abelardo Luz, em Santa Catarina, houve queda de granizo. As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. É notícia em dois minutos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília.